Olá, bom dia para você que acompanha as redes sociais da Rádio Espaço FM. Eu sou o repórter Gabriel Marqueto, presente na manhã desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, na centésima vigésima quarta Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravajo. Acompanhe pela Espaço FM alguns momentos desta linda procissão. Olá, seu nome e localidade? Hildo Romã, linha 30, segundo distrito Faropilha. Seu Hildo, tradicionalmente, dia 2 de fevereiro, é marcado pela fé e devoção dos agricultores que pediam pela chuva e hoje também pedem por uma colheita justa da safra e melhores condições de trabalho. No teu coração, algum motivo especial para agradecer neste dia? Exatamente, senhor. A gente faz a promessa, faz o pedido e vem agradecer tudo na frente da Nossa Senhora, tudo que a gente está plantando na agricultura para ter um produto melhor da nossa qualidade. 2024 é marcado também pela questão da mão de obra temporária. O agricultor hoje é tratado como bandido? O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, tratado como bandido ainda a gente não está pensando sobre isso aí, mas apesar que a gente está pensando um pouco lá para frente, vai acontecer isso aí sim, porque nós agricultores, olha, nós estamos inteirados lá embaixo, porque tudo que se chama de empregado, olha, eles estão cobrando lá em cima e ainda por cima eles vão te incomodar. O senhor como agricultor se sente coagido? Olha, muito, muito não. A gente está sendo elas separadamente. Eu estou trabalhando lá em casa, eu e a minha mulher com meus filhos, tocando o barco para frente assim. Que tipo de plantação o senhor tem? É uva. E como é que está a colheita da safra? Olha, a colheita da safra, digo assim, olha, que não está muito boa não. Tem um espaço de uva assim que está mais ou menos, e tem um pouco ali que sabe, que a intempéria, todo mundo está falando a mesma coisa. A qualidade de uva é pouca, tem uma variedade que está mais ou menos, mas se não, está fraca. A Espaço FM segue conversando com os agricultores presentes na Romaria Votiva. Olá, seu nome e localidade? É Luciano de César ou São Marcos de Faruquil? Seu Luciano, algum motivo especial hoje aqui na Romaria, o que vem no teu coração? Agradecimento pela safra e pedir a proteção pelas máquinas que a gente sempre está em cima trabalhando, e coisa e só agradecimento mesmo. Olá, seu nome e localidade? É Luiz Basso, linha 30. Seu Luiz Basso, momento importante de agradecimento, de renovação das promessas, junto à mãe de Caravajo, algum motivo especial que trouxe o senhor ao santuário? Especial porque nós vivemos bastante das máquinas, das máquinas agrícolas, para não dar um acidente, venho dar a bênção dos tratores e da saúde. Que tipo de plantação o senhor tem? Uva e pêssego. Como é que está a colheita? Estamos começando agora da uva, o pêssego já terminou em dezembro, né? Mas estamos trabalhando, lutando a vida. Nós vivemos, assim, um ano passado, um ano de muitas provações que atingiu muitos agricultores, principalmente a questão da uva, das frutas, tivemos enchentes. Mas, assim, o que nós podemos dizer é que a fé continua viva no coração das pessoas. E enquanto a gente tem essa força da fé, a gente também tem dentro do nosso coração essa força motivadora que a gente tem coragem de recomeçar. Mesmo se teve algum contratempo, a gente não senta lamentando o que aconteceu, mas a gente se inspira e tira lições para continuar a caminhada da vida, para preparar para o próximo ano, a deixar, digamos, fazer com que as coisas se tornem melhoras. Eu penso que a nossa realidade tem muito isso. As pessoas, elas são pessoas que trabalham muito, mas também que fizeram dessa região, uma região de grande produtora, não só de uva, mas também de frutas, de verduras e tantas outras coisas. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, abençoe todo esse querido povo de Deus. Abençoe as famílias, os jovens, abençoe empreendedores, agricultores, abençoe também os nossos enfermos e suas famílias, familiares, e de modo especial também as pessoas e famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.